Boa noite, tá começando mais um programa do Poderoso. Tem três assuntos que são paixão nacional. Um sou eu, né? Meu programa. O outro assunto, futebol. E o outro assunto é mulher. Entrevistarei hoje duas mulheres que se relacionaram com jogadores de futebol. Confira a entrevista com essas duas gostosas que acabaram com a vida dos moleque. Roda! Ela é transexual e teve um caso com o Romário. Vem pra cá, Thalita. Sua bunda é gigantesca, né? Tudo bem? Tudo bem, Thalita? O que significa transexual? Explica pros imbecil que não sabem. Não, transexual eu transformei, né? Eu nasci com um corpo, hoje eu sou uma mulher. Nasceu com piruzico. Nasci com órgão genital masculino, tá certo? Piruzico. Piruzico. Hoje eu tenho uma vagina, hoje eu sou uma mulher, legalmente. Imaginica. Eu sempre me vi como mulher e aos 18 anos eu realizei o meu sonho. A maior idade já foi lá e tira isso. Sim, na verdade eu queria fazer mais cedo. Com 15 anos eu comecei meu tratamento hormonal. Aí minha família entrou na justiça pra procurar tentar fazer a cirurgia, mas não é permitido fazer antes dos 18 anos. Você era aquele garotinho viadinho. O tio já faz viadinho. Sabe essas crianças que já é viado de criança? Ele fica assim, é, titinho, já sabe, né? Eu era assim. A primeira vez que eu dei o lordo foi com 14 anos, pro porteiro. Mas você chegou a ter relação sexual? Com ele e com os filhos. Era o Silvio, o Sérgio e o porteiro. Que babada, hein? Você viu que a gente brincava de Power Ranger? Eu era Kimberly. Beijei no ombro por recalque. Adoro! É isso? Você era a mulher no corpo de um cara. Exato. Antes de eu fazer a cirurgia, eu sonhava. Cheguei a contar pra minha família que eu tinha pegado uma faca. Eu já cheguei a fazer isso uma vez. Só que quando chega no ponto X, sabe quando Deus bate no teu coração e fala, não faça isso? Não foi Deus, não. Foi a sua consciência mesmo que deve doir pra c... Você já tomou chute no saco? Também não. Bolada, se parda no futebol? Também não. Você deveria, no dia anterior de fazer a operação, tomar um chute no saco, você vê como é que dói. Que maldade? Por que eu deveria tomar? Pra você ter essa experiência. Tinha uns pelos lá que você não queria. Nunca fui de ter pelo. No bumbum nunca ter pelo? Não, também não. Minha bunda é lisinha. Que delícia. Quer ver minha bunda? Quero. É uma bundinha. Uma bundinha normal, né? Você pode dar um tapa? Fraquinha, né? Não abre a bunda não, que fica feio. Não, não vou abrir tua bunda. É que eu tinha a impressão que você ia abrir minha bunda. Você operou com 18 anos de idade. Como é que faz? Você tira... Não é bem assim. Estava dormindo? Sim, estava anestesiada. Ele pegou, ele cortou. Você tem a teoria da rola fantasma? Não, não tem a teoria da rola fantasma, não. Você nunca se sente? Nunca se sente? Nunca. Como é que faz os lábios? Porque o órgão genital feminino, ele tem aqueles lábios, né? Como é que faz o formato? Então, a cirurgia é totalmente dolorida, porque ele reaproveita todas as inervações de prazer. Então, é mito que as pessoas dizem, quem faz a cirurgia que perde o prazer, que não existe mais, é tudo mito. Você tirou a madeira, mas e a raiz? A raiz, tá? Tá entendendo? Onde ficavam as bolinhas de gude? Essa coleta faz o quê? Então, a pele do órgão genital masculino, ela é toda reaproveitada, faz os lábios. Ah, faz os lábios? E eu vou te dizer uma coisa, fica perfeito. Você guardou? Não tem como guardar. Você não botou, fez um fantaxinho pra brincar? Não, não, não. Você namorou com outro famoso? Já tive relacionamento com pessoas bem conhecidas, sim. Eric Johnson? Não vou comentar sobre isso, não. Eric Johnson? Claro que não. Eric Fá! Isso é você que tá falando. Eric Johnson? Não, não. Todas as pessoas famosas já pegam. Mais três? Menos. Seis? Cinco. Cinco? Você não falou logo de cara. Romário te olhou, faz assim... Ah, leleque. Nós nos conhecemos naquela época, aí começamos a ter um relacionamento, aí a contestei, tivemos relação sexual, sim, que é normal entre um homem e uma mulher. Tiveram relação sexual? Lógico, Edu. Que delícia. Durou um ano, ano passado, nós fomos a um jantar, depois de jantar, fomos a essa casa de shows no Rio de Janeiro, onde uma única foto que tiraram minha de costas, ali revelou, descobriu da minha vida todinha. Ficou chateada, também entendo o lado dele, mas também tem que entender o meu lado, eu me amo primeiramente. Eu nunca contei porque não tem motivo, eu te conheci hoje e falo assim, ah Edu, eu sou uma transexual, não existe isso. Você se dá de tudo? O que é de tudo pra você? Lambiscada. Lógico. Tenta acompanhar o raciocínio comigo. Se na cirurgia, a partir da bolsa escrotal, né, você faz os grandes lábios, quer dizer que o Romário beijou seu saco? Não, ele não beijou meu saco. Você me entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos, não me ensina na minha cabeça, não. Não, é porque você não tem o saco. É aquele saco assim, ó. Aquele saco rosa. Poxa, que delícia. Olha que delícia pra um saco. Você gosta de tapinha? Eu gosto, hein. O Romário deu tapinha? Deixinho op. Deu tapinha sim, o Romário dá tapinha. Ele é carinhoso? Ele é muito carinhoso. Vamos namorar eu, você e o Romário? Quer ser paniquete? Já, quem sabe, se aparecer a oportunidade, por que não? Eu acharia o máximo. Imagina, a primeira transexual, paniquete. O que vocês acham, Brasil? Eu tô em pé, curioso, pra poder ver o negócio que você me prometeu. Pode vir aqui atrás? Vamos, vamos lá. Saco bonito que ela tem. Só cara, idiota. Ei, Romário. Deu mole, né? Agora eu vou conversar com uma modelo. A galera tá falando que foi pivô da separação do Neymar. Larissa Oliveira, vem pra cá. Olha só. Desde quantos anos você vai na balada? Desde os 14, por aí. A mãe liberou com 14 pra sair de casa. Você tem quantos anos? 25. Ah, menina, moça. É, já aguenta, né? Uau, já aguenta. Respondeu essas perguntas. Você fuma? Quer? Não. Isso aqui não, que pode ser de doença. Você fica bêbada com frequência? Uau, eu tenho ficado, né? Para de falar, uai, que me irrita, uai. Sua voz me irrita também. Então somos um, vamos cair na porrada se continuar assim. Desculpa, mãe. Foi mal. Desculpa, mãe, por quê? Ela que deixou você sair de casa com 14 anos? Mas ela não sabe que eu fumo assim. A culpa é dela. Primeiro beijo na boca que você deu? 12 anos. Primeira metidinha que você rolou. Qual foi a primeira trampa? 14 também. Você queria perder a virgindade com 14 anos? Ah, você queria? Eu era curiosa. Eu sempre fui curiosa das coisas. Também sou curiosa, é por isso que eu dou a minha bunda todo dia. Já saiu, já deu. Primeira noite? Não, eu tinha um namoradinho de um ano. Um ano de idade? Não, de um ano de namoro. Como é que foi? Foi horrível. Foi horrível para ele ou para você? Para mim? Ah, não sei se para ele, acho que para ele. Sangrou? Não. Olha só a sua de biquínia lá. Gostosa, tua c******. Mas você deu uma engordada. Dei. Por quê? Cachaça, solteira cachaça todo dia. Daqui a pouco eu emagreço, agora eu estou afim não. Tem um aninho ainda. Mas cuidado para não virar uma baleia gigantesca. Eu rosto muito e teus olhos azuis. Uma boca gostosa. Você quer ser pivu da minha separação também? Deus me livre. O que aconteceu? Eu vou lá, Deus pega do Neymar. Como é que é o tamanho da rola do Neymar? Do Neymar. Ai, gente, não vou falar isso não. Maior que isso. Se fosse isso aí, eu não teria ficado com ele de novo. O que? É, tipo isso aí. Dessa grossura? Não, grossura. Não, por que o Neymar quando ele não era nem o Neymar? Não, já era Neymar. Você era o quê? Betty? Ele era Betty antes? Não. E aí você pegou lá em Santos? Peguei lá em Santos. Em 2010. Aí você foi lá e foi para Barcelona? Daí ele já me chamava, tinha um tempão. Quem pagou a passagem? Ele. Foi você, mas quem? Eu e uma amiga. Mas por que eles precisam? Para pegar mesmo? Para fazer aquela sacanagem? Não, para pegar uma das duas ou não pegar nenhuma. Você foi para lá sabendo que ele estava querendo comer você, né? Alguns amigos. Sim, sim. Você já pegou mais de uma pessoa junto? Eu não. Nunca? Não tem estrutura para isso não. Você pegou ele lá? Então. Você fez assim com a boca. Isso aqui é P. P para mim é P gay. Então se você entender... Está rolando o processo? Ele te processou? Ah, diz que está rolando. Até hoje a gente chegou. Para de falar o I, filha da p***. Eu não consigo p***. Ele te processou? Segundo a mídia, sim. Mas até hoje não chegou nada na minha casa. Por que você foi à mídia falar que você fez isso? Já mídia veio até mim. Ah, quer dizer que se a mídia veio até você, você dá uma pizza para ela? Não, não. Se a mídia quer falar sobre o assunto comigo, que eu tenho amplo conhecimento, o que eu vou falar? Aí você vai lá e fala do filho da p***. Vai querer ferrar o c***. Mas o filho da p*** fez a coisa, velho. Ele tem que assumir o que ele fez. Mas p*** é que você não entendeu que ele estava namorando, que não podia fazer isso? Ah, então eu não chamasse. Cada um com seus problemas. Se a namorada dele não dá conta, eu não quero não ver que isso não. E ele me chamou de mentirosa, de que eu não fui lá, que não estava comigo, que nem me conhece? Se ele falou que ele não te conhecia, é porque você estava ferrando ele com a namorada dele. Ai, gente. Para de falar o ai. Não tem jeito. Você ferrou a vida do cara. Estava namorando aquela... É, nada. ...nada gostosa, daquela bunda marquessinha. Que uma delícia ela. Você é um mau exemplo para a família brasileira. Você acha? Você não acha? Você só fuma, bebe. Gente, mas fuma... Vai na balada, vai para Barcelona só para dar. Ah, não. Vai dar a bobina que está aqui, que está morando no Rio. Você é conhecido do Brasil como piranha. Você acha? Não, pô. Tenho certeza. Olha só o que você está falando. Vai falar na mídia que pegou ele, o c***. Eu não falei na mídia que eu peguei. Ah, cara, o que você falou? Claro que não. Você não pegou o Neymar lá. Eu não posso falar sobre isso, meu advogado não deixa, p***. Não tem como. Porque agora existe um processo, existe uma coisa judicial. Ele se processou? Ele, segundo a mídia, sim, mas até hoje não chegou nada na minha casa. Você não pegou o Neymar lá. Eu não posso falar sobre isso, meu advogado não deixa, p***. Não tem como. Porque agora existe um processo, existe uma coisa judicial. Ah, você não vai mentir para a justiça? Não vou mentir para a justiça. Eu tenho que ter cautela nas coisas que eu vou dizer. É só isso. Mas, p***, qual que é o processo que você pega o Neymar? Não, para mim, p***, não faz diferença nenhuma. A questão é o meu advogado. Ele estende muito mais que eu, né? Você sabia que muito mais importante que o advogado é Deus, né? Ele não pode mentir para Deus. Não, eu não minto. Deus! Quer saber se ela pegou ou não? Eu quero saber, eu quero saber. Tá vendo? Fala para Deus. Pegou ou não? Deus sabe, Deus sabe de tudo que aconteceu. Então, fala lá, você está tranquilo? Por isso que ele não está dormindo direito, todos os anos. Deus? Não. Deus não está. Dito cujo. Fala aí, pegou ou não? Eu não posso falar, p***, eu falei. Por que não pode? Porque meu advogado, liga para ele. Se ele deixar, eu falo. Para quê? Para o Neymar? Meu advogado. Eu tenho telefone do Neymar. Liga para ele. Não, não vou ligar para ele. Você chegou em Barcelona, como é que ele está vestido? Ah, não encontrei com ele na hora que eu cheguei. Eu encontrei com ele de noite. Ele foi lá me buscar no hotel. É casa legal? É legal. Como é que é o quarto? Quarto, ah, basicamente um quarto como qualquer outro. Só que é grande, tem troféu, não sei o que, fofos. Você entrou no quarto dele. Entrei. O que você faz no quarto? Uma menina e o cara. Quem disse que entrou uma menina e um cara? Eu falei isso? Você foi lá no quarto dele. Eu falei que entrou uma menina e um cara só? A menina é você. Não, sim, mas eu falei que entrou só eu e ele. Ah, então você fez suruba. Você me deu para mim. Não, por quê? Tem mais de gente a suruba? Claro. Você entrou no quarto dele e viu os troféus. Não, eu vi um monte de coisa. Você manchou o lençol, manchou o lençol. Ele deu uma manchada e pegou ele. Eu não manchei o lençol. Você não pegou ele lá em Barcelona? Eu não manchei. Ué, fala que não, ué. Eu não posso falar. Mas você nem fala que é sim ou não. O juiz fala assim, você pegou nem mais. Sabe, se você fosse o juiz eu te respondia. Você não é o juiz, eu não vou te responder. Mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Claro que é a mesma coisa, porra. Tem o martelo, tem o negócio aqui, pessoas assistindo, testemunho isso. Pronto. Você pegou, você pegou ele. Se você não pegar, você fala, não peguei. Ai, se pra meio entendedor não vou falar. Como que é que tá bom entendedor a minha palavra? Olha, pegou, né? Eu não posso falar. Só olha, só olha. Eu não posso falar. Só olha pra mim, olha aqui. Abre esses olhos aí, o olho azul isso. Pegou, né? Já peguei ele muito de vez. Não, lá, lá em Barcelona, lá, pegou, né? Tá, fala isso, tá, pá, fala assim, ó. Pegou, né? Neymar! 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 É o nome dele! Bom entendedor, a minha palavra é bem. Olha essas fotos suas aí, ó. Você tava magrinha. Mas pode voltar daqui a um mês, você vê como eu vou voltar? Eu ofereço pra você um reality. O meu programa, no meu quadro, é que você tem que emagrecer. Você topa? Já saiu pelada? Já saiu pelada, não. Agora não tem jeito, não. Se eu te pagasse, você sairia? Ah, dependendo da grana, dependendo da cabeça dos meus pais no dia de assinar o contrato, sim. Então, se for por um milhão, um milhão? Lógico que sim. Por quanto você faria um filme pornô? Ah, me ofereceram... Quanto foi? Já ofereceram? Já ofereceram, ofereceram. Quando foi? Foi, até um mês que ofereceram. Por três milhões. Filho pornô? É. Esquece. Quatro milhões. Nossa! Quatro milhões? Eu e tu? Vou pensar. Eu, você e sua mãe? Não, minha mãe não. Sete milhões, sete milhões. Eu, você e sua mãe? Se bem que você vê minha mãe, você vai preferir ela do que eu, sabia? É sério? É. Tem foto da sua mãe aí? Vou ficar só uma de copo, eu não vou conseguir achar. Deixa eu ver as suas fotos aí. Vou ver as suas fotos do seu álbum. Tem nudez? Tem. Tem nudez? Sua? Você é uma pervertida do c******. E aqui, ó. Tem mesmo. Tem foto minha. Aqui, ó. Você se masturba pra mim? Já, eu não vejo. Sério? Eu sim. Sério? Sério. Como é que foi? Sensacional. Você pensou eu falando no seu vídeo? É, eu gosto da sua voz. É mesmo? Então vamos ver se vai ficar assinada agora. Filha da p****. Cala a boca, gorda. Vem cá. Não, gorda não. Vem cá, que é assim, vem cá. Deu, Mondinho? Cadê nudez? Você é gostosa, pô. Você vai me chamando de gorda, então? Eu gosto de gorda. Você quer fazer o reality? Um mês de emagrecer, é isso? Um mês? Um mês. Vou ficar de biquíni aqui. De biquininho? É. É que começou aqui, por exemplo. Olha você com o secador de cabelo. Olha aqui, ó. Não, não, não. Rapidinho, não vai nem aparecer. Olha só essa. Com o secador de cabelo. Você fica pelada? Eu fico pelada também. Fica. Eu vou. E um mês você volta e fica? Um mês eu vou, sim. Você vai emagrecer e um mês você volta aqui e fica pelada? Não, mas... Pelada. Eu vou ficar pelada. Tarjinha. Não. Tarjinha. Não, vai aparecer com o tar. Só que eu vou ver e você vai me ver. Beleza. Fechou? No denso e no densmia. Prometido? Prometido. Agora sim, hein? No denso em vídeo. Ih, ih, ih. Vou mostrar pro Al, olha só. Jesus amado. Talento do c... Não. Ah, você tá vendo? Botou a mão na boca, ó. Levou pra onde? Eu só mostrei. Ah, ha, ha. Meu Deus. É bom pra c... Isso aí é pivô de casamento f... Essa imagem aqui emociona. Você entrega o Oscar da p... Vambora. Dá a mão. Vamos. Jesus amado. Um mês, hein? Um mês. Um mês? Um mês eu volto magra. Volta a sua forma. Volta a minha forma. E ficamos pelados. Pelados. Um de frente pro outro. Fechou. Não. Não.